Pedro Poroschenko pode ser eleito este domingo o chefe de Estado da Ucrânia. De acordo com as últimas sondagens, o empresário do chocolate é apontado como grande favorito, com mais de 30% das intenções de voto. Na corrida às presidenciais estão 15 candidatos que parecem não ameaçar a vitória do multimilionário. A fortuna do empresário, mais conhecido como o rei do chocolate, está avaliada em cerca de mil milhões de euros. Já exerceu cargos ministeriais e trocou de camisola política mais do que uma vez. Ao eleitorado promete agora trabalhar numa solução política para ultrapassar a crise ucraniana. A grande derrotada das presidenciais deste domingo pode ser Yulia Timotechenko. A antiga primeira-ministra surge creditada com cerca de 6% das intenções de voto. Figura emblemática da Revolução Laranja de 2004 saiu da prisão após a destituição de Vitoriano Kovitz. Mas as sondagens mostram que a popularidade de Timotechenko já conheceu melhores dias. Questões de organização, os eleitores da Crimeia só vão poder exercer o direito de voto fora da península, entretanto anexada pela Rússia. O escovo já criticou a realização dos crudinhos.